Música 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 E ora Boas pessoal Daqui para o ultimamente estamos com mais um vídeo Pois é pessoal estamos com mais um vídeo E desta vez pessoal Desta vez estamos aqui com um vídeo Diferente do vídeo de uma série que eu já não trazia há algum tempo aqui ao canal Que é uma série de sites Porquê que eu já não trazia há algum tempo ao canal pessoal Porque os sites que eu tenho encontrado eram muito parecidos uns com os outros Não encontrei nenhum site de jackpot que achei que merecesse Já temos uma série de jackpot no canal Já sabem é o Sesco Reactor Já saíram dois vídeos pessoal que nesses dois vídeos Portanto num como no outro eu ganhei mais de 100 Dólares 100 fucking dólares portanto passem lá vejam O primeiro tem 1000 likes O segundo tem 400 mas cheio há 4 horas Para aí e é basicamente isso O que é que eu vos quero trazer aqui pessoal? Um site diferente com um jogo diferente Que se calhar vocês ainda não viram Eu vou antes de mais nada E vocês ainda não estão a ver aí o site De certeza que não Está ali um cabo ali E um cabo O cabo da minha bentoinha Mas pronto se vocês não conseguem ver é a bentoinha Oh maninho Quero que vocês deixem o seu site Que antes de mais nada vai ficar aí o link na descrição Que é um referral que bom ajudar como é óbvio Vou ganhar 3% do que vocês apostarem Se vocês apostarem alguma coisa aqui O que é que isto me trouxe de especial aqui Vocês vão passar a ver a partida agora Agora Como vocês também tem visto aí no título Eu trouxe aqui o sesgo health Que basicamente tem um minigame que é flip a coin Que é basicamente uma moeda vocês Cara coroam mas a moeda não tem 50% de sair cara Nem coroa não é assim que funciona Basicamente eu vou explicar Primeiro vou fazer aqui um deposit Deposit Aqui a situação Que vocês estão a ver Já depositei aqui alguns itens Na realidade perdi estes itens todos Este e este E não é porque o site tem muitas probabilidades de perder É porque basicamente eu tive de gastar dinheiro Para perceber como é que o jogo funcionava Para vos explicar Porque isto é mesmo um jogo E tem alguma possibilidade de vocês ganharem ou perderem Mas se vocês vão depositarem Clicam aqui escolhem o bot Depois escolhem o que é que querem depositar Sinceramente isto aqui posso depositar O que é que posso depositar mais Tem que ver coisas que não queira Isto posso depositar Esta aqui eu utilizo Acho eu Esta aqui também devo utilizar Vamos ver aqui coisas que possamos depositar Este autocolante Este autocolante Ah ok ok Há uma coisa que eu me esqueci de referir pessoal Isto não pode ser assim Cada coisa que vocês põem tem de valer mais que 50 centimos Não é o global É cada uma Isto aqui vale o que? 1 euro e 42 Pode ser este Cada coisa tem de valer mais que 50 centimos Senão não é permitida que vocês depositem aqui no site É assim que isto fala É assim que isto funciona Ah não não eu fiz as regas Portanto foda-se Já está foi enviado Agora isto aparece aqui Vocês metem verify offer E diz aqui Your skin credits will be updated in 10 or 15 seconds O que é que eu vos quero explicar pessoal Este site não é muito conhecido Só tem um bot Portanto vocês tem de estar atentos à situação Isto é assim Vocês veem aqui total pot são 30 Eu ainda não tenho ali os meus Vou dar aqui um f5 Já tem ali 170 e tal Vocês veem que o total pot está aqui São 30 E basicamente isto funciona como probabilidades Vocês veem aqui que está 34 neste aqui Eu vou meter aqui 173 E vou esperar Ou melhor vou meter 150 Vá Para ficar com alguns para perder E basicamente nos últimos segundos vocês apostam naquele que tem menos Estão a perceber? É basicamente esta atleta que eu recomendo Mas vocês tem de ver se o vosso pot vai aumentar em muita probabilidade daquele Porque a probabilidade de sair são exatamente estas Vocês tem o T-Side E o C-T-Side E depois Sempre mediante onde vocês apostam Para vocês chegarem aqui com 100 euros Vocês limpam estes gays todos Mas isto está aqui a apostar São 30 cêntimos Está aqui gente na brincadeira a apostar isto Estão a entender? Apostaram mais um bocado agora Em CT Porque o CT está a ganhar E tem 50 no pote Nos últimos 5 segundos é quando eu costumo apostar sempre Ou melhor Descobri Que é Aixo Que é sempre essa a melhor maneira Porque vocês vão ver agora aqui o pessoal a apostar Estão ali 70 Aí tal E agora 3, 2, 1 E eu aposto tudo no T-Side No T-Side isto variou logo as bets E saiu o que? 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 27 saiu o CT Infelizmente tive azar pessoal Tive azar Perdi Pronto Mas vocês viram que eu tinha 78% de ganhar Não ganhei Não ganhei Eu vou continuar a jogar com os 23 pontos que tenho Só que não recomendo nunca vocês Vou para mais alguma arma Não recomendo nunca vocês serem os primeiros a pôr a arma Isso não recomendo porque Porque assim vocês não têm a noção de como é que a cena vai Estão a entender? Não têm essa perspectiva Ok O que é que vamos fazer aqui? O que é que eu posso pôr aqui? Assim que Que eu acho que não vai fazer assim muita falta Tinha ali calosíris Mas se calhar posso vir a usar a calosíris Agora esta diga-lhe não Tudo o que valei menos 50 cento nos vocês não podem pôr pessoal Portanto é um bocado mais complicado se calhar para vocês conseguirem Fazer aquele equivalente Que é que acham que podem pôr Que é que acham que não podem pôr Ok 72 centos Pode ser esta aqui Pode ser posta esta E pronto E eles não aceitam chaves e essas merdas Acho que é chaves Eles também dizem-me Se vocês me terem alguma coisa que eles não aceitem Eles dizem logo a seguir E pronto Isto foi enviado É aqui aparecer a minha skin Verify Offer E aí está Tenho mais uns pontos Fecho isto E eles têm mais jogos Eu já vos vou mostrar mais jogos pessoal Mas quero jogar mais uma vez flip a coin Só que não está aqui nem a jogar flip a coin Vou mostrar os outros jogos que eles têm para vocês perceberem E vou vos tentar explicar minimamente o que eu sei Roll the dice Roll the dice Roll the dice Ok se faz favor Isto mostra aqui as pessoas que estão online Como vocês podem ver só estão 7 pessoas O site é pouco conhecido ainda Estava a tentar Ok Roll the dice Basicamente nós estamos aqui Your turn Isto foi uma coisa que eu joguei Keep all You want 3 credits Vocês veem Vocês aqui basicamente jogam contra os outros Estão a ver Tem aqui challenge Eu vou accept challenge Para vocês verem Por exemplo 7 challenge New turn Rerroll all E tal o turn finish Agora é outra pessoa a jogar Isto pode demorar muito tempo pessoal Porque as pessoas não estão aqui tipo Na raça sempre a jogar todos os segundos Provavelmente estes jogos até foram Foram postos já algum tempo atrás Portanto já Não não acabei de Your accept challenge after 24 hours Isto agora vocês têm de apostar Porque eu perdi o anterior Aquilo eu perdi Não importa Vamos aqui passar para os raffles Que é para vos explicar também Como é que isto funciona Every raffle a ticket gets Raffles é basicamente rifas Estão a ver vocês compram Umas x rifas E tem uma x probabilidade De ganhar aquela arma Acho que é simples de compreender Vocês chegam aqui se quiserem Compram uma rifa Compram um número E pode ser um número destes É uma cena boa da fish E eu não vou apostar aqui Porque isto ainda falta muito pessoal Falta muito para sair aqui Mas como vocês podem ver Só é as mais variadas armas Elite builds Chaves Muitas coisas diferentes Até capaz do mais jogado deste site Sem mesmo nos raffles Mas o que eu gosto mais É do flip a coin Só que Pronto o que é que eu usei de explicar Vou tentar agora apostar aqui Mais 100 aqui neste Mais para o fim Eu não sei se aquilo tem alguma coisa a ver De apostar tanto no fim Que aquilo Que ele deu o outro Não faço ideia Se aquilo não tem tempo de deitar a percentagem Não faço ideia Como é que isto funciona Mas pronto Vamos lá ver Eu vou botar agora no CT Apesar de estar mais gente ali A apostar no terrorista Vou apostar já Não vou apostar Não vou deixar para o fim Apostei 100 Isto vai ficar mais que o CT Como é óbvio E agora também vai haver mais gente Vai para o terrorista Talvez Basicamente quanto menos probabilidade De ganhar a vossa equipa E se vocês conseguirem ganhar Vocês ganham mais Acho que isso é lógico Não tenho nenhuma ciência É lógico basicamente Porque se vocês forem daqueles 22% Vocês vão ganhar A mesma os 1400 Se for só uma pessoa Que tiver aqueles 22% Vão ganhar na mesma os 140 Digo eu Só com os 40 talvez Que tenha aposto Acho que Não sei se me estou a fazer entender Isto é um bocado complicado De vos conseguir explicar Basicamente Poder ser flip a coin 50 a 50 Isto era mais fixe Mas não é assim que acontece pessoal Isto basicamente é Mediante a probabilidade Das pessoas que forem aqui apostar Pelo menos é assim Que eu tenho percebido Mais ou menos Como é que isto funciona Estamos com 40% Provavelmente vai ser terrorista E vamos perder Foda-se mas foi agora no fim E eu não pude fazer nada E ser terrorista Puta que parei humanos Porquê? Porque isto Há muita gente que deixa ficar Para o fim E depois mete muito dinheiro Num ou noutro E eu vou ter de ganhar alguma Portanto vou meter mais Vou meter mais Eu quero vos mostrar Como é que é a situação Como é que se pode ganhar Isto pode-se ganhar Na realidade Isto é um mini jogo Mas pode-se ganhar Pode-se ganhar que eu já ganhei Depois fui apostar tudo E perdi Não é? Isto é uma coisa que vocês não devem fazer E eu aviso-vos já Desde o principio Que vocês não devem fazer isso Porque Porque Se vocês ganharem um pouco E se quiserem mesmo sair dali vitoriosos Não apostem mais Agora se quiserem estar aí E tentar E ver se dá Para levar mais um pouco Pronto tenham a consciência Que podem perder Que podem deixar lá tudo Em vez de levarem alguma coisa embora Isto é uma coisa importante Vocês têm de ter isso em mente Quando vierem jogar Algum site Seja que site for Em que funciona por probabilidades Vocês não podem estar lá sempre a jogar Sempre a jogar Na esperança de ganhar sempre Isso não acontece pessoal Não acontece em nenhum site Ok Metei mais esta só É a última arma que vou pôr Se perder Perdi pessoal Eu não me quero passar a cena Ah e tal vocês ganham sempre Por acaso estou com um azar do caralho Mas foda-se não O que é que eu posso fazer? E eu não posso fazer nada senhores Raffles Ok calma Aqui mania comprou Vamos flip a coin A partir do momento que eles apostam a alguma coisa Ah Aquilo está logo a decorrer Estão a entender? Pepepeu Eu ainda não consegui perceber sinceramente Se isto funciona Pelas percentagens que diz aqui Que é que me apostou Vou tentar explicar Ou se é 50-50 Fazia mais sentido Se fosse uma moeda Ser 50-50 Era assim que fazia mais sentido Porém Isto aparece as percentagens aqui E eu não sei se isto quer dizer Que a percentagem Tipo simplesmente é Onde está mais dinheiro posto Estão a perceber como aparece no lounge Por exemplo Aparece uma percentagem Mas eu acredito que não Pessoal Acredito que não Porque geralmente Quem tem mais percentagem aqui Ganha sempre Dos jogos que eu assisti Que ainda foi Ainda tive aqui para a meia hora Tentar entender como é que isto funciona Ah Basicamente isto tem aqui o shot Ok vamos ver aqui o shot Tenho aqui Roll a dice Estou aqui a discutir e tal Ok Eu não vou abrir porque isto ainda pode ter uma cena Menos própria Ok Ok Vamos meter 50 50 aqui neste O terrorista Mas só no fim Só no fim Vamos ver se consigo ganhar Porque Apá Foda-se não é? Está foda isto Ok 50 Ok Ok Foi E agora será que vai ser terrorista Será que vai ser terrorista Terrorista E ganhámos E eu meto 50 créditos onde te sai E agora vocês vão ver Já está ali ganhei algum Não sei quanto é que tinha Não faço ideia Mas ganhei algum Agora eles metem aqui uma cena no terrorista E eu Será que eu consigo apostar no CT E depois apostar no terrorista outra vez? Hum Não me cheira Mas pronto Vamos apostar aqui no CT Postar mais uma vez Meti 10 créditos Vai já ficar 50-50 E pronto Mais vezes temos short pessoal Eu gostava bastante de ter short Mas não sei se vai ser possível não é? Porque foda-se Nem sempre dá Nem sempre dá senhores E vamos ver se é possível ou se não é possível E eu gostava imenso que fosse não é? Gostava imenso que conseguia ganhar Mas isto lembra que 10 créditos são só de 0,10 cêntimos Não os cêntimos do euro Cêntimos do dólar Porque se diz cêntimos na meme Mas são só 0,10 cêntimos Ontem estava aqui gente a apostar bem mais Estavam em hipóteses tipo sempre com 5 dólares 6 dólares Hoje o pessoal está a dormir Mas pronto Eu também estou a partilhar isto para vocês Porque quase ninguém joga aqui E era awesome ver só subes a virem para aqui E sempre subes aqui a jogar Talvez se falassem no chat Eu também pudesse falar um bocadinho com vocês Isto é um jogo para vocês divertirem mais Do que para ficarem ricos Podem ficar ricos não é mesmo Mas é uma creche Não é como eu vos digo Não vos quero enganar Não vos quero dizer Não mano Viste aqui é sempre ó mano Sempre vim aqui Pá metem um 100 E me ganham 10 euros Não é assim que funciona mano Não é assim que funciona E eu não vos quero dizer isso Vou apostar agora 189 Se perder perder se ganhar Continua a jogar mais um bocadinho Se perder Perdi Esperar mais um bocado Para isto ficar nos últimos 5 segundos Para ver onde é que eles metem Ok 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 Já não deu merda Merda Mas saiu o CT Acabei de ganhar Acabei de ganhar Vocês veem aqui 114 subiu Seu CT ganhei bastante Até não sei Não faço ideia ao certo De quanto é que ganhei Mas pronto O que eu gostava de vos mostrar era isto Mas não vai ser possível Eu vou comprar um número aqui qualquer Também sei isto 10 créditos Ok E eu até posso comprar isto tudo Estão a ver? Posso comprar isto tudo Mais 10 créditos Estão a perceber? Só que não compensa Não compensa comprar tudo Por karma num bala assim tanto Estão a perceber o que é que eu vos estou a querer dizer? Isto aqui é o meu refer Ele vai estar aí o link na descrição E o rolo da Dice Eu também gostava de vos mostrar como é que funciona Mas Mas se calhar vai ser um bocado complicado Para vos conseguir mostrar Não sei Vamos tentar aqui aceitar Aceitar este New turn Re-roll all O re-roll só funciona se ele também quiser re-roll Percebem? Se ele não quiser re-roll não funciona assim Mas como se é uma merda Vocês podem pedir re-roll Se ele ser uma merda aí Ele vai dar re-roll também E talvez vocês possam ganhar na mesma Ou ele está aqui offline no site Portanto provavelmente isto não vai ser realizado agora Porque o jogo pode ficar aberto Enquanto a pessoa não está no site Ele se tem 23 horas para responder Óbvio que isto não é uma coisa para ser jogada a 10 créditos Percebem? Não é uma coisa para ser jogada a 10 créditos Mas eu também conto Quando vocês venham para aqui A esta é mais jogabilidade Porque podem jogar vocês uns contra os outros E contra mim E contra toda a gente aqui E talvez Possamos tipo subir a parada Se é que me entendem Se é que me entendem não é? Vamos jogar aqui só mais uma vez Vou pegar aqui e meter aqui 20 Também só para ficar 50 a 50 E vou apostar no CT Eu agora podia chegar aqui e apostar neste Podia Também podia Mas não E eu vou apostar aqui no CT O que eu gostava também tem uma garra para dar Que eu estou sentindo um pouquinho Mas afinal me tenho e estou a falecer A minha garganta está tipo Oh me dai Está tipo assim Ui calma senhor Calma Calma Muita calma Ok Faltam 55 segundos Ora o cheater está on na steam Boa cheater Um beijo para ti mano No cu mesmo E pronto Ok o gajo apostou muito mais Apostou 200 e tal Foda-se Ah apostou 200 e tal no CT Ok Será que Não vou apostar no torre isto agora Ah e o Kent Pois é como eu tinha dito Não dá mesmo para mudar O side Vou meter 74 agora aqui Posso já meter mais 74 No CT Que é para ficar com mais percentagem Eu não sei se isto quer dizer Que tem mais chance de ganhar É isto que eu não sei percebem Isto eu não posso dizer Eu podia dizer Ah isto tenho isto não tenho Ou deixa de ter Mas eu não sei na realidade Eu não faço a mesma ideia E eu já estou a tentar descobrir Acerca disso Mas não sei caralho Espero que vocês compreendam E que prefiram que eu diga que não sei Da que estar aí a mentir-vos não é? Porque é um bocado mal eu mentir-vos Mas não importa Vamos tentar ver Vamos tentar ver Será Vamos ter chance Está ali Vai sair o que? CT CT e ganhei alguma coisa You bet Apostei 74 Tenho 99 Manos isto é um jogo que vocês podem estar aqui Se estiverem a jogar nas calmas A jogarem só os 10 créditos A os 20 créditos Vocês podem ganhar muito dinheiro Só que lá está E eu realmente neste momento Não me compensa estar a jogar aqui Como estava ontem Como pensa Porque estavam iguais a apostar 5 euros Cada vez aí cada vez E isto é só tomar 1 minuto e 20 É logo a partir do momento Que metem duas pessoas 1 minuto e 20 Feito E está sempre assim É basicamente isso pessoal Ganhamos bem metade das apostas que fizemos Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Passem neste site Já sabem Joguem o FlippaCoin Foi o que eu dei mais ênfase aqui Se quiserem comprar também umas raffles Comprei umas raffles Mas não é batatas fritas É rifas mesmo Como vocês estão a ver aqui Quando acabar esta arma Vem logo outra Vem logo outra E sempre assim E é basicamente isso pessoal Deixem o vosso like Favorito e partidem com os vossos amigos pessoal Daqui finalmente Espero que tenham gostado Sugiram mais sites Se quiserem deixar na descrição Até o próximo vídeo E foi E foi